No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, graças a Deus. Eu ergo as mãos para os céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, para pedir por você que me assiste neste momento, amiga e amigo ouvinte. Por você que está aflita, aflito, desesperado, você que está desorientado, está perdido. Em o nome do Senhor Jesus, seja livre aí onde você está. Onde quer que você esteja, receba o poder do alto, receba a força, a vida, a virtude do Espírito Santo. Seja curada, seja curado, seja livre dessa maldição, dessa mazela que tem te atormentado. Seja livre para poder viver de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo, nós estamos vivendo esses primeiros três meses, os 91 dias do abrigo de Deus. Veja só o que diz o texto sagrado e que você sabe muito bem. Diz o texto sagrado, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí eu pergunto, quem habita no esconderijo do Altíssimo? Você que me assiste neste momento, eu faço a pergunta. Você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Você já achou o esconderijo do Altíssimo? Porque o esconderijo do Altíssimo é o que faz nos proteger. É o que faz nos ser guardados de todo o mal, de todo e qualquer mal. Mas, só habita no esconderijo do Altíssimo aqueles que o acham. Porque o esconderijo do Altíssimo não fica assim a céu aberto, qualquer um pode entrar. Não é como feira livre, que você entra à vontade e vai à vontade, não. O esconderijo do Altíssimo, o nome já diz, esconderijo. Esconderijo. E esse esconderijo, quando a pessoa acha esse esconderijo, ela, à sombra do Onipotente, descansará. À sombra do Onipotente. Quer dizer, quando a pessoa acha o esconderijo do Altíssimo e se abriga nele, vive nele, dorme nele, levanta-se nele, trabalha nele, fica 24 horas por dia nele, então ela tem a proteção do Altíssimo e dirá, ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e te cobrirá com as suas penas e, debaixo de suas asas, confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Quer dizer, todas essas promessas de proteção, de guarida, de guarda, todas essas promessas estão disponíveis apenas para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Quer dizer, quando a pessoa não está no esconderijo do Altíssimo, quando a pessoa não se abriga, não habita no esconderijo do Altíssimo, ela está onde? Ela está fora do esconderijo do Altíssimo. E por que está fora do esconderijo do Altíssimo? Então, ela está sujeita à chuva, à tempestade, ela está sujeita a toda sorte de males que existem nesse mundo. Porque Deus, ele não apenas, não apenas criou os céus e a terra, mas ele tem chamado, tem chamado aqueles que querem o esconderijo dele, querem viver no reino de Deus, querem se abrigar no esconderijo dele. Então, você diz assim, a minha vida é um inferno, parece que eu nasci para sofrer, eu não sei o que é alegria, eu não sei o que é vida, eu tenho vivido um pedacinho do inferno. Por quê? Porque você está fora do esconderijo do Altíssimo, você está fora do esconderijo do Altíssimo, só isso. Não é que você tem azar, não. Não é nada de azar ou só, é uma questão lógica, é uma questão inteligente. Quando a gente habita no esconderijo do Altíssimo, a gente fica protegido. Você vê muito bem, por exemplo, quantas pessoas me odeiam neste mundo. Quantas pessoas têm me odiado, têm me difamado, têm julgado pedra em mim. Quantas pessoas querem a minha morte. Quantas pessoas me invejam. Quantas pessoas têm ódio de mim sem me conhecer. sem me conhecer, só de ouvir falar do Bispo Maceiro. Então, essas pessoas já me agridem, já me me perseguem sem me conhecer. Mas eu estou aqui, olha aqui, ó pessoal, eu estou aqui, ao vivo e a cores. Eu estou muito bem, graças a Deus. Por quê? Porque eu sou um iluminado? Bem, é verdade que eu tenho a iluminação do Espírito Santo. é porque eu sou uma pessoa de sorte? Eu nasci com o bumbum virado para a lua? Não, nada disso. Eu fui rejeitado, eu fui injustiçado, eu fui perseguido, eu fui recusado, eu eu enfrentei o inferno. Mas eu estou aqui, estou vivo e bem vivo. E sabe por quê? Porque um dia eu achei o esconderijo do Altíssimo. Eu achei esse esconderijo e me abriguei nele. Eu estou dentro dele. E por que estou dentro dele? nenhum mal me pegará, praga nenhuma me alcançará, nenhuma seta que voa de dia, de noite, seja lá o que for, a hora que for, vai me alcançar. Porque eu estou protegido no abrigo de Deus. E quem é o abrigo de Deus? Quem é o abrigo de Deus? É o Senhor Jesus Cristo. Quando eu o encontrei, eu encontrei o altar de Deus. E quando eu encontrei o altar de Deus, eu me abriguei nele. Eu me escondi nele. Então, qualquer peste perniciosa, qualquer praga, qualquer bruxaria, feitiçaria, magia, qualquer inferno, qualquer coisa que mandarem, não vai ter nenhum efeito. Por quê? Porque eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Mas isso não acontece com qualquer um. Não. Isso não acontece com todos. Acontece. Essa proteção é só para aqueles que habitam no abrigo de Deus. veja lá o versículo ou o Salmo 91 todo, você vai ver. Então, nós estamos nessa campanha do Salmo 91 em busca daqueles que estão buscando o esconderijo do Altíssimo. Você que me ouve nesse momento está desorientada, está perdida. Eu ainda pouco orei por você. mas eu sei e fique sabendo, minha amiga, você pode se sentir muito bem com a minha oração, mas você só vai ser mesmo abençoada quando você achar o esconderijo do Altíssimo e entrar nele e se abrigar nele. Somente quando você chegar no esconderijo do Altíssimo, você vai ter a segurança, a firmeza, a vida, a garantia de vida que nenhum mal te sucederá, nenhuma praga vai pegar em você, nenhuma inveja, olho grande, olho gordo, seja lá o olho de que for, não interessa, não vai pegar nada em você porque você estará guardado, protegido sob as asas do Altíssimo. sob as asas do Altíssimo e você anda quando se está vivendo no esconderijo do Altíssimo, então a palavra de Deus é a receita da boa vida. Graças a Deus. Você quer achar o esconderijo do Altíssimo? Então, venha na Igreja Universal do Reino de Deus que ali você tem o altar que representa o esconderijo do Altíssimo. Habite ali e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Graças a Deus. Todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Eu confio em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você eu cuido de ti Eu cuido de ti Confia em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei do amanhã Então recebe o abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Confia em mim Comece a sorrir Eu creio em ti Eu creio em ti Eu amo pra ti Confio confio em ti Muito bem Então minha amiga e meu amigo ouvinte Qualquer dia dessa semana desse mês do mês que vem até março você poderá participar de uma reunião em que terá a chance a oportunidade de achar o esconderijo do altíssimo e quando você achar esse esconderijo nunca mais a sua vida será a mesma nunca mais o dia que você achar o esconderijo do altíssimo você vai arrebentar vai arrebentar e você não vai arrebentar graças ao favores de fulano beltrano cicrano você não vai arrebentar de acordo com o seu patrão o seu empregado o governo não você não vai depender de ninguém você só vai depender do altíssimo e de si mesmo porque ele o Deus altíssimo anseia ter você sob as suas asas para que você se sinta protegida protegido é como Jesus disse olha só Jesus falou assim com respeito ao povo de Jerusalém na sua época ele disse assim ah Jerusalém Jerusalém se você soubesse quem está aqui você o clamaria você pediria e ele te daria água viva porque eu como a galinha como a galinha a junta os seus pintinhos junto debaixo das suas asas eu tentei eu tenho tentado reunir vocês guardar vocês proteger vocês então Deus é como aquela galinha que tem as asas abertas para trazer os seus pintinhos e guardá-los de todo o mal do frio da chuva de tudo que é ruim Deus é assim mas é óbvio que Deus não vai ser como uma galinha que vai correr atrás do pintinho e botar obrigá-lo a entrar debaixo da sua asa não é o pintinho que busca a asa da galinha para se abrigar o pintinho sabe onde se abrigar assim também são as pessoas que tem juízo quem tem juízo busca o autor da vida busca o esconderijo do altíssimo então você vai ver agora testemunhos vários testemunhos de pessoas que acharam o esconderijo do altíssimo e eu gostaria que você observasse bem na expressão nas suas palavras no seu semblante a vida que elas têm hoje quando chegaram descobriram acharam o esconderijo do altíssimo vamos ouvir meu nome é Rose eu tenho 42 anos e quando eu cheguei na igreja universal eu cheguei com a minha vida destroçada espiritualmente falando porque eu tinha tudo eu tinha um marido muito próspero eu tinha uma família maravilhosa uma filha maravilhosa eu tinha aos olhos humanos tudo o que eu queria as melhores roupas as melhores viagens carros casas enfim mas eu era vazia para preencher esse vazio que eu sentia eu bebia demais eu fumava demais eu chegava a fumar três maços de cigarro por dia eu cheguei a usar drogas eu era viciada em aguilê era uma coisa tão impressionante que quando eu pegava para fumar eu passava mais de 20 horas grudada naquele aguilê naquela garrafa eu era uma pessoa fútil eu era uma pessoa egocêntrica eu só olhava para o meu umbigo eu tinha uma filha eu vivia bêbada na frente dela eu tinha um marido maravilhoso mas que ele não não conseguia me brecar porque eu não tinha limites era eu e eu do jeito que eu queria como eu queria e assim eu ia atropelando as pessoas eu ia magoando de certa forma né eu ia atropelando tudo e todos que passavam pela minha frente o meu orgulho ele começou a ser quebrado quando o meu marido começou a falir o meu marido meu marido ele faliu de uma forma violenta eu costumo dizer que eu dormi rica eu acordei pobre nós tínhamos um comércio muito famoso era uma padaria restaurante 24 horas ela funcionava então eu eu tinha o que eu queria em relação a alimento né e eu nós acordamos nós demos conta um dia que nós não tínhamos dinheiro para comprar um pão sendo que nós tínhamos uma padaria então o meu orgulho começou a ser quebrado aí veio a falência então eu me vi na necessidade de ou eu buscava Deus de fato e verdade ou estaria perdida foi quando eu vim para o templo de Salomão entreguei a minha vida de fato e verdade no altar entreguei minha vida para Jesus eu sempre ouvi falar do Espírito Santo né porque é o que se prega todos os dias o Espírito Santo mas eu não sabia o que era o Espírito Santo eu não tinha ideia do que era o Espírito Santo como assim batizada com o Espírito Santo até que então eu comecei a me aprofundar eu comecei a pensar não peraí eu preciso conhecer esse Espírito Santo porque eu ouvi as pessoas dando seus testemunhos falando que elas tinham sido batizadas com o Espírito Santo que elas tinham sido transformadas e aí então eu pensei não eu preciso conhecer eu quero isso eu também quero então eu comecei a me aprofundar a me entregar eu comecei a me dedicar a essa busca eu comecei a falar para Deus eu quero isso mais do que tudo eu quero o Espírito Santo o que que eu tenho que fazer então eu passei a vir com essa intenção prestando atenção no que que eu tinha que fazer para receber o Espírito Santo eu queria conhecer eu precisava disso para mudar a minha vida os meus pensamentos eram só esses Espírito Santo então se eu estivesse dirigindo em casa não importa o que eu estivesse fazendo os meus pensamentos Espírito Santo eu estava sempre ali ligada na palavra do Bispo Macedo na Rede Aleluia eu estava sempre ligada nas coisas de Deus eu passei aquilo virou uma obsessão o Espírito Santo eu quero o Espírito Santo e eu me lembro perfeitamente quando eu cheguei na igreja eu lembro exatamente eu dobrei o meu joelho antes de começar a reunião e eu pedi assim para Deus me limpa e me lava era o que eu queria ser limpa e ser lavada por Ele e assim começou a reunião eu participei da reunião normalmente e aí começou a busca pelo Espírito Santo na hora da busca e aí nesse dia aconteceu o sobrenatural eu estava assim com a cabeça levantada e eu senti algo muito forte e nesse momento eu abaixei a minha cabeça porque eu ia chorar só que foi no momento que ele entrou ele inundou o meu ser minha cabeça levantou e eu senti uma alegria indescritível um gozo um gozo real porque é real é notório uma certeza de que ele estava ali comigo que Deus era comigo o Espírito Santo o Espírito Santo até então eu não entendia mas é algo sobrenatural esse batismo ele é algo é indizível é algo que realmente é real é o que eu falo para as pessoas ele é real ele acontece ele é notório ele entra dentro de você ele passa a habitar dentro de você e ele começa a fazer uma transformação inacreditável na sua vida o seu ser na minha mente ele me deu uma nova mente um novo coração eu lembro que depois desse dia depois que acabou a reunião quando eu fui para casa eu passei eu peguei meu celular eu passei um WhatsApp para todo mundo e a maioria incrédulos que eram os meus amigos contando que eu tinha sido batizada pelo Espírito Santo nasceu dentro de mim um desejo ardente de ganhar almas porque eu tinha que passar para as pessoas aquilo que eu tinha recebido de Deus então aquilo ardia como fogo aquilo eu tinha que passar eu tinha que contar para o mundo inteiro o que tinha acontecido comigo aquele dia foi um divisor de águas na minha vida existe uma rose antes aquela lá morreu e existe uma rose depois do batismo com o Espírito Santo aquela rose egoísta egocêntrica ela já não existe mais aquela rose impaciente que nem ligava para marido para filho para casa essa rose morreu hoje meu marido ganhou uma nova esposa a minha filha ganhou uma nova mãe a minha família ganhou uma nova rose com toda certeza hoje a coisa mais importante para mim é o Espírito Santo é a voz dele que eu escuto é ele que me guia tudo o que eu vou fazer primeiro eu peço a direção dele e é uma coisa incrível que quando ele passa a habitar dentro da gente é notório o quão ele guia a gente porque isso não é um conto de fadas não é uma historinha é real ele passa a te guiar então hoje eu vivo para ele para o Espírito Santo olha preste atenção esse magnífico testemunho é prova de que o esconderijo do altíssimo existe e só quando a pessoa o acha é que acontece isso que aconteceu com a Rose mas foi preciso ela ser levada até o fundo do poço ela foi ao fundo do poço sabe por que? Deus permitiu que ela chegasse no fundo do poço para ela então clamá-lo e ser salva para quebrar o seu orgulho a sua prepotência a sua altivez sua arrogância e talvez minha amiga meu amigo preste atenção talvez esse seja o seu maior problema arrogância orgulho você é prepotente você se acha o tal você tem se achado mas por que você tem se achado e está aí nessa situação crítica você entrou o ano novo com a mesma vida o mesmo vazio a mesma porcaria de vida que você viveu o ano passado então Deus permite que você vivencie essa situação aí caótica querendo morrer querendo se matar querendo se destruir porque você não aguenta mais Deus está permitindo não está fazendo nada ele permite que o mal atue na sua vida para que você venha invocá-lo de todo o seu coração sinceramente e de forma humilde porque quando a gente está sofrendo a gente fica humilde é ou não é sim ou não enquanto a pessoa está descendo ela se aguenta ela vai suportando mas quando ela chega no fundo do poço que ela vê que está sozinha que não tem solução para ela então ela tem a sabedoria de olhar para o alto e gritar em todas as suas forças e se humilhar de todo o seu coração com sinceridade quando isso acontece então ela acha ela acha o esconderijo do altíssimo e aí começa a arrebentar é o caso da dona Rose veja só que vida que testemunho magnífico você vê que ela fala com naturalidade ela não tenta ganhar sua atenção ela fala com o que ela sente e o que ela sente passa para a gente e a primeira coisa que aconteceu com ela depois que ela entrou no esconderijo do altíssimo foi a alegria alegria não é só por um sorriso bonito não alegria que vem do mais profundo da alma alegria gozo e paz agora sim a vida dela vai arrebentar e a dona Rose é mais uma que está no abrigo de Deus graças a Deus vamos ouvir mais um testemunho não esquecendo que neste domingo neste domingo nós teremos uma reunião toda especial aqui no templo de Salomão como também todas as igrejas universal do reino de Deus nós temos várias igrejas muitas igrejas espalhadas por esse mundo afora para que as pessoas possam achar o esconderijo do altíssimo como essa pessoa que achou também vamos ouvi-la meu nome é Simone Landra tenho 32 anos eu era uma pessoa triste vazia nervosa e também por causa do problema familiar que eu tinha dentro de casa meu pai sempre bebeu ele sempre bebia agredia minha mãe e isso foi acarretando uma tristeza dentro de mim aquela tristeza um vazio de ver o meu pai batendo na minha mãe eu senti uma pessoa revoltada eu não poderia fazer nada naquele momento até porque eu não conhecia Deus eu não poderia agredir os meus pais por causa daquela situação mesmo sendo uma pessoa nervosa eu tinha um respeito com eles mas eu não poderia fazer nada eu não tinha direção nenhuma eu era perdida então aquilo me deixava uma pessoa agressiva fora de casa com os meus irmãos também passou um tempo eu fiquei doente aonde eu tive trombose nas duas pernas eu fiquei um ano indo e voltando para o hospital um mês internada voltava para casa depois ficava mais 15 dias voltava para casa e aí nesse intervalo eu fiquei seis meses sem andar doía muito minhas pernas eu fiquei independentemente mesmo da minha mãe fiquei dependente dela para tudo para comer para andar para ir ao banheiro então ali foi o meu fundo de poço foi ali que eu já era triste mas ali veio a depressão aonde eu pensei que não tinha mais jeito para mim eu pensei que ali eu ia morrer porque era muita dor que eu sentia na minha perna no meu corpo tive pneumonia por ficar muito tempo deitada tive água no pulmão então gerou vários problemas de saúde porque eu não andava então não tinha como o sangue o corpo circular o sangue circular então ali foi meu fundo de poço foi quando eu cheguei na igreja universal através da minha família que minha mãe conheceu primeiro a igreja universal minha irmã também elas me convidavam só que antes eu não ia eu não queria saber mas quando eu cheguei nesse fundo de poço que foi a doença eu vi que ali não tinha mais saída para mim foi quando eu decidi a buscar a minha libertação e a minha cura foi através das reuniões que eu conquistei a minha cura conquistei me libertei das tristezas das angústias do nervosismo meu pai ele mudou minha família meus irmãos hoje a gente somos unidos e foi quando também em uma reunião com a busca com o Espírito Santo eu desejei mas para tê-lo eu tive que fazer a minha parte foi quando eu jejuei eu orei fiz corrente fiz propósito e foi numa reunião com algo a mais que estavam fazendo na minha igreja que era para receber o Espírito Santo ali eu me lancei tudo que eu pensava ali era ter o Espírito Santo estava passando por um problema mas naquele momento eu só queria o Espírito Santo eu não queria saber mais de nada só o Espírito Santo e foi quando eu busquei e o Espírito Santo desceu sobre mim naquele dia ali eu saí diferente eu saí uma pessoa renovada em paz comigo mesmo na hora me deu uma alegria muito grande muito grande uma certeza uma convicção de que ali eu tive o meu encontro com Deus eu tive o Espírito Santo dentro de mim hoje ao receber o Espírito Santo aquela tristeza que eu tinha hoje eu não tenho mais o nervosismo que eu sentia hoje eu não sinto mais a doença que eu tinha que me levava a ter depressão que eu pensava que eu ia morrer hoje eu não tenho mais hoje eu tenho uma saúde perfeita fui curada então hoje a minha vida com o Espírito Santo ela foi transformada então todos aqueles problemas que eu passava antes hoje a gente venceu eu venci através do Espírito Santo eu venci e quando eu passo problemas eu consigo vencê-lo porque o Espírito Santo está dentro de mim porque nada nenhum problema me abala porque ele que me dá força ele que me dá coragem ele me dá coragem para ir para cima diante dos problemas ele me dá coragem de vencer ele é o filho que o pai mandou a terra pra não ter guerra desamor e incompreensão ele é a voz da consciência do futuro o amor mais puro que chegou pra salvação nasceu no verso mais humilde de Belém amou a todos e jamais traiu alguém falou ao mundo a beleza que é viver e morreu pra te salvar mesmo sem te conhecer ele é o Cristo que te ama de verdade ele é a porta que te abriu a eternidade ele é o sol que brilha no teu coração não viu ele é a luz da esperança que surgiu e mesmo assim parece que não houve nada na sua estrada e a gente ainda tem que acreditar por isso irmão prepare o coração que tem ele não quer nessa volta ser surpresa pra ninguém ele é o Cristo que te ama de verdade ele é a porta que te abriu a eternidade ele é o sol que brilha no teu coração viu ele é a luz da esperança que surgiu ele é o Cristo que te ama de verdade ele é a porta que te abriu a eternidade ele é o sol que brilha no teu coração viu ele é a luz da esperança que surgiu Olá, bispo Macedo meu nome é Patrícia e eu queria estar compartilhando com o senhor a minha experiência com um dos seus livros que foi o livro O Espírito Santo esse livro ele marcou realmente a minha vida porque ao chegar à igreja com tantos sofrimentos com tanta humilhação na família com desejo de morte desejo de suicídio através de uma amiga da escola eu recebi esse livro depois de alguns anos ao ler esse livro o meu entendimento foi aberto porque até então eu sabia que existia Deus mas eu não entendi achava que se eu fizesse uma oração a Deus ele estaria no céu e eu aqui na terra e somente isso mas ao ler esse livro eu entendi naquele momento que eu já não estava mais sozinha aquele desejo que eu tinha de depressão aquele desejo de me matar ele não tinha por que existir realmente é uma eterna gratidão e não tem como assim não falar desse livro pra qualquer pessoa que eu tenha oportunidade de doar é um grande privilégio então eu queria agradecer grandemente O livro O Espírito Santo do Bispo Edir Macedo está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br arcacenter.com.br É, inclusive seria bom que você adquirisse esse livro O Espírito Santo para se preparar para o jejum de Daniel que começa no dia 25 exatamente dia 25 nós vamos ter o início do jejum de Daniel o que é o jejum de Daniel bispo? o jejum de Daniel é um sacrifício de 21 dias que a pessoa deixa não de comer nem de beber ela não vai deixar de se alimentar dos alimentos naturais mas ela vai fazer um jejum de notícias de informações de esportes de entretenimento ela vai jejuar espiritualmente ela vai fazer a mente dela se excluir de informações fúteis e inúteis desse mundo então ela não vai ler jornais ela não vai entrar na internet para conversa fiada redes sociais ela não vai mergulhar nas novelas salva a novela Apocalipse que fala da fé que fala da vinda de Jesus que fala dos últimos dias aí não tem problema eu assisto Apocalipse diariamente eu não perco e eu gosto porque fala de algo que vai acontecer que está prestes a acontecer antes da vinda de Jesus mas por exemplo leitura de livros seculares livros que não tem nada a ver com a fé músicas seculares que nada tem a ver com a fé você vai cuidar apenas de ler livros espirituais livros cristãos genuinamente cristãos inclusive esse livro o batismo com o espírito santo ou o espírito santo esse livro vai ajudá-lo com com certeza a entender o propósito do espírito santo porque o espírito santo ele é o espírito da ressurreição é o espírito da vida foi ele que ressuscitou Jesus se Jesus precisou receber o espírito santo se Maria mãe de Jesus precisou receber o espírito santo se os irmãos de Jesus precisaram de receber o espírito santo agora imagine nós imagine nós então nós vamos buscar quem está interessado naturalmente vai buscar ler se encher de informações divinas o espírito santo fala mais sobre o espírito santo fala mais sobre a sua atuação sobre a sua proteção sobre a sua direção sobre a inspiração que ele dá então por exemplo a igreja universal do reino de Deus é fruto de uma inspiração do espírito santo tudo que nós fazemos inspirado pelo espírito santo tem que arrebentar vai dar certo então é importante que você receba o espírito santo e você não tem que pagar nada você não tem que pagar promessa você não tem que subir escadaria de joelho você não tem que andar de joelho você não tem que nada disso você só tem que fazer o seguinte deixar tudo 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 que você tem costumeiramente vem fazendo você vai deixar de lado e vai ler livros espirituais livros que falem da fé no Senhor Jesus ouvir músicas que falem de uma fé inteligente no Senhor Jesus você não vai se entreter com esporte com futebol nada disso salvo para sua saúde fazer ginástica isso você deve fazer você deve fazer eu faço e não vou interromper minha ginástica minhas andanças enfim meus exercícios físicos porém a minha mente vai estar 24 horas ela já está mas eu vou me mergulhar mais ainda pensando nas coisas de Deus então você que quer nos acompanhar que quer receber o Espírito Santo que quer ter o Espírito de Deus você deve ler a partir de agora esse livro o Espírito Santo para você saber como você vai proceder nesses 21 dias de jejum é jejum de Daniel sabe por quê? porque o profeta Daniel ele foi instruído pelo próprio Deus a fazer um jejum de 21 dias só que o jejum que ele fez foi não comer nada não comer nada o jejum foi físico mas diz o texto sagrado que no princípio das orações dele do jejum dele a resposta de Deus veio o anjo veio ao seu encontro e quem sabe o anjo não vai vir ao seu encontro no primeiro dia do jejum de Daniel que é o dia 25 agora dia 25 quarta-feira dia 25 me parece a última quarta-feira desse mês então você que quiser participar do jejum de Daniel vai ter que deixar todas as redes sociais amigos conversa fiada fofoquinhas blá 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 que não te dá nada é ou não é você conversa com fulano se alega com beltrano você faz isso faz aquilo mas a sua vida é um fracasso é um desperdício quando você receber o Espírito Santo você vai ser como essas pessoas que tem recebido o Espírito Santo pessoas como essa pessoa que você vai ouvir agora o testemunho vamos ouvir meu nome é Fernando eu cheguei logo cedo na igreja muito cedo através de uma desilusão amorosa no casamento da minha mãe minha mãe foi traída nessa época ela praticamente entrou em depressão ela ficou muito mal e ela logo foi buscar ajuda ela acabou me levando e eu me interessei muito pelo trabalho eu me identifiquei com as orações com o ambiente com a fé que era passada em questões de semanas de meses eu me entreguei de cabeça eu me batizei comecei a fazer as minhas correntes firme comecei a me dar nos grupos da igreja comecei a me interessar em interagir no trabalho que era desenvolvido através da igreja eu me identifiquei muito com o trabalho e eu decidi me batizar consciente eu sabia o que eu queria fui decidido aí eu me entreguei ao Senhor Jesus mas o tempo passou o mundo começou a me atrair muito eu comecei a ver coisas que antes para mim eu não conseguia enxergar eu comecei a me interessar nas coisas do mundo então veio o esfriamento espiritual onde eu decidi abandonar tudo eu fiquei mais frio na fé deixei de ir nas reuniões de pouco em pouco eu deixava de ir nos domingos nas quartas-feiras parei de fazer minhas correntes deixei de ser dizimista comecei a abandonar tudo deixar as coisas de Deus de lado e por fim eu acabei saindo da igreja em questão de dias eu me transformei em uma outra pessoa comecei a beber cheguei a fumar me prostituí tive uma decepção muito forte na vida financeira financeira eu jogava futebol e acabei tendo um problema sério físico tive que abandonar o futebol depois eu acabei também procurando preencher esse vazio através de um casamento casei errado um casamento frustrado onde eu tinha briga todos os dias problemas financeiros e cheguei até o fundo do poço e houve a separação do meu casamento então eu comecei a me aprofundar muito nas coisas do mundo festas baladas bebidas mulheres comecei a fazer muita besteira coisas que antes pra mim eu nunca tinha feito antes eu comecei a fazer daquele ponto adiante depois dessa decepção amorosa que eu sofri devido a um relacionamento de mais um ano e ser frustrado eu acabei ficando uma pessoa mais depressiva fiquei triste mas só que um dia nunca vou me esquecer teve um dia que eu ouvi uma voz e essa voz disse três coisas pra mim que eu nunca mais esqueci e ela disse você sabe onde ir você sabe o que fazer e você sabe o que procurar então na hora eu lembrei aonde eu deveria ir a casa do pai eu sabia o que eu tinha que fazer o sacrifício abandonar tudo e eu também sabia a quem eu tinha que procurar a ajuda do homem de Deus foi aí que eu decidi retornar então eu voltei comecei tudo do zero comecei tudo novo comecei a me entregar logo eu tive aquela consciência de antes do batismo mas dessa vez um batismo verdadeiro um batismo de entrega mesmo então eu me entreguei me batizei comecei as minhas correntes novamente comecei a me alimentar da palavra de Deus e logo aconteceu o batismo com o Espírito Santo foi aí que mudou a minha vida o meu casamento aquele que era destruído aquele que era acabado Deus restaurou o meu casamento e com a mesma pessoa não precisou trocar de parceira a minha vida financeira que era destruída hoje eu trabalho por conta as minhas dívidas foram pagas a minha família eu que tinha ódio do meu próprio pai hoje eu sou amigo do meu pai a minha história mudou depois que eu fui batizado com o Espírito Santo aquele vazio que eu tinha antigamente ele foi preenchido então eu não precisava mais de festas de baladas eu não precisava mais procurar a felicidade na vida econômica algo diferente aconteceu comigo naquele dia e a minha vida se transformou hoje eu sou uma pessoa feliz sou uma pessoa realizada não preciso ter alguém do meu lado para ser feliz aquela pessoa que está do meu lado ela é apenas um complemento para a minha felicidade e a minha vida mudou depois que eu voltei fui humilde Deus transformou a minha vida ele fez de mim um novo homem então você quer ser uma nova mulher um novo homem o esconderijo do altíssimo é o lugar amanhã nós estaremos aqui de volta nessa mesma fé trazendo mais testemunhos e falando mais sobre o esconderijo do altíssimo o lugar especial o que é que você ao invés de ficar procurando baladas bebidas drogas mulheres homens etc por que você não busca o esconderijo do altíssimo você vai ver como vai mudar a sua vida Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus eu sei posso passar muitas provações mas nada me fará deixar de crer em ti pois em tuas promessas eu estou seguro e nesta fé eu sei que vou vencer eu nunca vi um justo desamparado ser nem sua descendência a mendigar o pão eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder quem te confia não se abala olha para o alto e crê no teu poder nesta confiança sou um vencedor como os montes diziam eu vou permanecer eu nunca vi um justo desamparado ser nem sua descendência a mendigar o pão eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder eu nunca vi um justo desamparado ser nem sua descendência a mendigar o pão eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder a mendigar o teu poder